Caixa postal é aquela que não te liga quando você mais precisa Alô? Alô, amor? Atende Puxa, onde é que você tá, hein? Mais uma noite que não consegui dormir Aonde fui, porque foi que não chegou aqui Passei a noite acordado e claro, imaginando o que aconteceu Liguei pro celular, deu na caixa postal Deixei o recado apaixonado, esperando você voltar Ou então me ligar O dia amanheceu e aqui estou Sem saber o que fazer Liga meu amor pra confortar meu coração Dessa louca paixão, que emoção E dessa vez será que vai me encontrar Feliz E dessa vez será que vai me entender Talvez E dessa vez será que vai me encontrar Feliz E dessa vez será que vai me entender Talvez Uma boa explicação Uma boa explicação amulece qualquer coração Uma boa explicação amulece qualquer coração E apesar de tudo eu te amo muito Pra que brigar, pra que fingir Vamos nos divertir E dessa vez será que vai me encontrar Feliz Feliz E dessa vez será que vai me entender Talvez E dessa vez será que vai me encontrar Feliz E dessa vez será que vai me entender Talvez 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 Uma boa explicação amolece qualquer coração E apesar de tudo te amo muito Pra que brigar, pra que fugir? Vamos nos divertir E dessa vez será que vai me encontrar Feliz E dessa vez será que vai me entender Talvez E dessa vez será que vai me encontrar Feliz E dessa vez será que vai me entender Talvez E dessa vez será que vai me encontrar Feliz E dessa vez será que vai me entender, talvez E dessa vez será que vai me encontrar feliz E dessa vez será que vai me entender, talvez E dessa vez será que vai me encontrar feliz